E atenção moradores da Moca, principalmente aqui das mediações da Paz de Barros, vocês acabam de ganhar Tiga Mármores e Granitos aqui na Paz de Barros, isso Tiga? Isso. Olha que bom, né? Você que sempre quis colocar mármore e granito na sua casa, na sua empresa, agora você tem aqui pertinho pra você. E olha uma imagem aí no vídeo da fábrica, que você tem marmoraria. Tem marmoraria própria. Então quer dizer, vai direitinho da marmoraria aqui pra sua loja. Com certeza. E o estoque também, olha a imagem de estoque enorme, então você pensou num tom, pensou no mármore e no granito, dá uma passadinha aqui. Outra coisa, você que quer colocar na sua casa, não está preocupado. Quem é? Porque muita gente diz que sabe colocar, mas na hora eu já vi casos horríveis, o estoque vai colocar, é tudo torto, né? 80% da beleza do mármore e granito é colocação. É colocação, tem que saber colocar. Então essa preocupação também não tem mais problema, porque você pode vir aqui que ele vai fazer isso pra você. É um exemplo de preço. Granito, cinza durinha, na medida de 4? 40 por 40 por um e-mail bizotado. Quanto? R$38,00 em 3 vezes. R$38,00 ainda em 3 vezes. Facilita pra você. E continuando aquele papinho lá. Você está preocupado com quem vai colocar o mármore e o granito na sua casa? Não precisa mais se preocupar. Vem pra cá, conversa contigo. Ele vai fazer tudo. Você fica sossegado. Você escolhe o mármore, você escolhe o granito. Facilita aqui, vê quantas vezes ele vai fazer. Peças também. Ah, eu quero uma mesa na minha sala. Ele vai fazer. Quero uma peça em mármore, uma coluna. Ele faz pra você. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h às 17h, somente a partir do dia 4 de janeiro. Vão abrir as portas pra você no dia 4 de janeiro. O endereço daqui, Tiga. A Avenida Paz de Barros, 1582. E tem também a fábrica na Rua Soldado Cristóvão Moraes Garcia, número 836. O telefone é 61281715 a partir do dia 4 de janeiro, Tiga.